Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima. Para sempre sejam louvados. Que alegria, família da misericórdia, estarmos juntos mais uma vez para meditarmos sobre os escritos de Santa Faustina em seu diário que nos revelam a face misericordiosa de Jesus e do Pai. Então é no amor misericordioso que nós estamos reunidos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje nós meditaremos os parágrafos 308, 309 e 302. E que Deus nos abençoe nesta busca que nós temos de conhecer ainda mais profundamente a sua divina misericórdia. Essa meditação nos conta como Santa Faustina fez o seu oferecimento, o oferecimento de si mesma, pela conversão dos pecadores. Era quinta-feira santa, dia 29 de março de 1934. Faustina já era irmã com nove anos de vida religiosa, tendo, portanto, passado por importantes e profundos momentos em sua vida de experiências místicas. A formação comum aos religiosos e também a experiência de provações anteriores. Já tinha também recebido a visão na qual Jesus lhe manda pintar a sua imagem, o quadro da divina misericórdia. Mas o Senhor preparava para Faustina experiências ainda mais profundas. Nesta quinta-feira santa, o Senhor lhe pede, no parágrafo 308. Desejo que faças o sacrifício de ti mesma pelos pecadores, especialmente por aquelas almas que perderam a esperança na misericórdia de Deus. E Santa Faustina responde sem titubear com essas lindas palavras de oferecimento que nós lemos no parágrafo 309. Diante do céu e da terra, diante de todos os coros de anjos, diante da Santíssima Virgem Maria, diante de todas as potestades celestes, declaro a Deus, Uno e Trino, que hoje, em união com Jesus Cristo, Salvador das almas, faço espontaneamente o oferecimento de mim mesma pela conversão dos pecadores, especialmente por aquelas almas que perderam a esperança na misericórdia de Deus. Esse sacrifício consiste em eu aceitar, com total submissão à vontade de Deus, todos os sofrimentos, receios e temores que oprimem os pecadores, entregando-lhes em troca todos os consolos que tenham na alma, provenientes da convivência com Deus. Numa palavra, ofereço por eles tudo, santas missas, santas comunhões, penitências, mortificações e orações. Não tenho medo dos golpes, dos assaltos desferidos pela justiça de Deus, porque estou unida a Jesus. Ó meu Jesus, desejo desta maneira, desagravar-vos por aquelas almas que não confiam na vossa bondade. Confio contra toda a esperança no oceano da vossa misericórdia. Meu Senhor e meu Deus, meu quinhão, minha herança pelos séculos, não baseio esse ato de oferecimento nas minhas próprias forças, mas na força que decorre dos méritos de Jesus Cristo. Repetirei diariamente esse oferecimento com a seguinte oração, que vós mesmos ensinastes Jesus. Ó sangue e água, que então jorrastes do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Que oferecimento total de si mesma a pelos pecadores. Desejo desagravar-vos, prestem atenção, por aquelas almas que não confiam na vossa misericórdia. Olha, esse sacrifício consiste em eu aceitar, com total submissão, a vontade de Deus. todos os sofrimentos, receios, temores que oprimem os pecadores, entregando-lhes em troca todos os conselhos que tenha na alma proveniente de Deus. Olha, Faustina se entregou inteiramente, sem nenhuma reserva, e ela diz ainda, confio contra toda a esperança no oceano da vossa misericórdia. Que exemplo de confiança Faustina nos dá. Que exemplo de entrega, de total submissão à vontade de Deus. e oferecendo tudo o que ela tinha de bom, de consolo, na sua experiência com Deus, aos pecadores. Sabemos que Faustina viveu os quatro anos ainda pela frente, com total fidelidade a esse ato. Precisamos, no entanto, perceber o que está em torno desta entrega. Para chegar a esse ponto, Santa Faustina teve um crescimento constante na sua fé. E Jesus lhe pediu algo no momento certo, pois ele sabia que no seu coração já ardia esse amor. No diário de Santa Faustina, no número 302, veja a oração que Faustina faz. Ó amor eterno, desejo que vos conheçam todas as almas que criastes. Gostaria de me tornar um sacerdote, pois então, falaria sem cessar da vossa misericórdia às almas pecadoras mergulhadas no desespero. desejaria ser um missionário, desejaria ser um missionário e levar a luz da fé aos países selvagens para vos dar a conhecer as almas e molando-me inteiramente por elas como mártir, como vós morrestes por mim e por elas. Ó Jesus, sei muito bem que posso ser um sacerdote, missionário, pregador, mesmo um mártir, pelo total despojamento e abnegação de mim mesma por amor a vós, Jesus, e as almas imortais. Portanto, Jesus não colocou um peso sobre Santa Faustina, apenas lhe pediu o que ela já ansiava em seu coração. A motivação de Santa Faustina nesse ato é que Jesus seja amado por todos os corações, em todos os lugares, em todas as situações, que Jesus seja amado. Temos nessa entrega uma faceta de uma beleza misteriosa da fé católica, o valor do sacrifício. Para salvar, para nos salvar, Jesus quis passar pelos sofrimentos. Um católico maduro, como nós estamos caminhando para ser, deve saber que o caminho do Mestre deve ser o mesmo caminho para todos nós. Não seria maravilhoso, seguindo o exemplo de Jesus e de Santa Faustina, oferecermos também nós, os nossos sofrimentos, para que Jesus seja mais amado neste mundo? Dar a vida pelos amigos e também pelos inimigos, e também pelos inimigos, no nome cristão. Foi o preceito que levou os mártires a se oferecerem como vítimas para que o mundo tivesse vida. Não só os mártires, mas todos aqueles que sofrem a perseguição do inimigo têm o poder de intercessão pela salvação. Inimigo, por definição, é aquele que põe obstáculos, atraiçoa, causa dano aos outros. O martírio não é só a cruz, é a cruz dada pelos outros também a nós. Então, rezemos sem cessar por todos os homens, também para que eles tenham a esperança da conversão e da união com Deus. E quando eles nos oferecermos a sua ira, demos a eles a nossa mansidão, a presunção de cada um deles, vamos presenteá-los com a sua humildade, com a nossa humildade. Quanto às blasfêmias, as nossas orações. E quando eles nos tentam nos levar ao erro, vamos nos preservar com a nossa firmeza na fé. Com a ferocidade, como o inimigo muitas vezes nos afronta, vamos combater com a nossa doçura, que apaga, que evita pagar o mal com o mal. Pela nossa bondade, nós mostraremos que somos irmãos. É uma verdadeira e sólida caridade não procurar só a nossa salvação, mas a salvação de todos os irmãos. Rezemos, rezemos, irmãos, pelos crentes, pelas autoridades, por aqueles que nos perseguem e que nos odeiam e pelos inimigos da cruz. Quem toma sobre si a carga do próximo, esse é imitador de Deus. Só Deus sabe quantos sofrem todos os dias sobre o martírio do silêncio. O martírio em silêncio. Recordemos que Nossa Senhora nos disse em Fátima, disse aos três pastorinhos em Fátima, rezai, rezai muito e fazeis sacrifícios pelos pecadores, porque muitas almas vão para o inferno por não haver quem se sacrifique e peça por elas. Notemos a gravidade do pedido da Mãe de Deus. Ela fala abertamente de uma comunhão espiritual, atos concretos que nós podemos fazer pela salvação das almas. Recordando que com orações e sacrifícios voluntários, uma pessoa pode merecer a salvação de uma alma que está abandonada, que estaria condenada ao inferno. Veja Santo Agostinho, é um exemplo claro disso, pelas orações e pelos sacrifícios de sua mãe, a Santa Mônica. Ele se converteu. Santa Mônica mereceu a conversão de Agostinho. Então, façamos juntos hoje a nossa oração. Vamos nos consagrar a Jesus, misericordioso. Ó misericordiosíssimo Jesus, infinita é a vossa bondade e inesgotáveis os tesouros da vossa graça. Eu confio inteiramente na vossa misericórdia que está acima de todas as vossas obras. Consagro-me a viver inteiramente no brilho esplendoroso de graça e amor que brotaram do vosso sagrado coração na cruz. Desejo imitar a vossa misericórdia, praticando as obras de misericórdia espirituais e corporais, particularmente pela conversão dos pecadores, e dando auxílio, coragem e consolação a todos os que são pobres, infelizes e doentes. Eu me entrego e abandono totalmente a vossa misericórdia para que cuideis de mim como vossa pertença e vossa glória. Tudo receio na minha fraqueza, mas tudo espero na vossa misericórdia. Fazei que toda a humanidade conheça o abismo insondável da vossa misericórdia e que ponha toda a sua confiança em vós e vos adore para sempre. Amém. Finalizando agora essa meditação e atendendo ao pedido de Jesus misericordioso de reparar os pecados da humanidade com a recitação do Terço da Misericórdia, vamos mergulhar no coração misericordioso de Jesus as nossas intenções. Apresente as suas intenções e as suas lutas nos comentários e nós iremos rezar por todas as suas intenções. E você que acompanha o canal Parábolas de Fé, eu vos peço dê um joia, curta, dê um like, comente, inscreva-se no canal e compartilhe esse vídeo para que nós também sejamos divulgadores da Divina Misericórdia. Hoje rezemos o Terço da Misericórdia, agora pelo Papa Francisco, pela paz no mundo, pelos governantes das nações, pelo fim da pandemia, pelos doentes do corpo e da alma, pela santificação das famílias, pelas almas do purgatório, os aflitos e agonizantes desse dia, pela conversão dos pecadores, aqueles que ainda não conhecem a Jesus e a sua misericórdia. Peçamos também pelo triunfo do Imaculado Coração de Maria, peçamos a São José, pelas famílias, pelos trabalhadores, pelos desempregados. E quando a gente terminar esse Terço que nós vamos rezar agora nesse momento, não nos esqueçamos de dizer com toda alegria e com toda confiança, ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. Viva Jesus! Música 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 Música